Em outro vídeo, falei sobre o padrão alimentar mediterrânico, que privilegia o uso do azeite como principal fonte de gordura na culinária, o consumo de alimentos de origem vegetal, como frutas, hortaliças, leguminosas, castanhas, e o consumo diário e abundante de cereais, como batatas, produtos integrais, além de um baixo consumo de alimentos ultraprocessados. Quanto maior é a adesão a esse tipo de padrão alimentar, menor é na população o risco de desenvolvimento de doenças crônicas, como as doenças cardiovasculares. Mas hoje eu quero falar do padrão alimentar atlântico. Apesar de muitos países serem banhados pelo oceano atlântico, dentre eles Brasil, Canadá, Estados Unidos, o padrão alimentar atlântico é uma definição adotada em 1999 para descrever a alimentação de alguns países da Península Ibérica com destaque para o noroeste da Espanha, a região da Galícia, e o norte de Portugal. Ambas as regiões têm particularidades tanto a nível geográfico como climático e cultural, que levam com que seus habitantes sigam um padrão alimentar próprio dessas regiões. A indústria da pesca nesses países é muito fortalecida, com consumo alto de peixes como o bacalhau. Além disso, essa região sofre grande precipitação, ou seja, um grande volume de chuvas ao longo do ano, fazendo com que o solo seja favorável ao cultivo de algumas espécies e também de gramíneas, o que ajuda a criação em larga escala de espécies de gado e também espécies suínas. Essa junção de fatores faz com que, nesta região, o consumo de carne seja elevado, além do consumo de leite e seus derivados. A pirâmide alimentar atlântica descreve, então, esse tipo de dieta que privilegia peixes, moluscos, crustáceos, leguminosas, batatas, cereais, hortícolas, frutas, azeite, produtos lácteos e carne vermelha. Apesar do Brasil também ser banhado pelo Oceano Atlântico, o consumo de peixes é distinto, o bacalhau não é um peixe específico da costa brasileira e, além disso, o consumo de gordura é muito à base de óleo de soja, manteiga e não do azeite de oliva. A adoção ao padrão alimentar atlântico específico europeu vem sendo associado a um menor número de infartos, porém com menos benefícios que o padrão alimentar mediterrâneo. Além disso, na maioria dos países, os hábitos alimentares originais têm afastado-se do tradicional, já que mais e mais pessoas têm uma dieta ocidentalizada, com alto consumo de alimentos ultraprocessados, industrializados, o que leva a um aumento da incidência de muitas doenças. Por isso, independentemente da dieta que você adote, a dieta deve ser o mais natural possível, com um consumo baixo de alimentos industrializados, pois estes são fontes de açúcares, de gorduras ruins, como gorduras hidrogenadas, de corantes, de conservantes, que têm sido associados ao aumento da incidência de diabetes, osteoporose, doenças autoimunes e também doença de Alzheimer.